Na alegria de viver uma saudação a você, sabe, sem querer ser professoral ou dirigir a vida de alguém, a nossa vida tem sentido quando nós a utilizamos aqui para produzir uma existência de qualidade. A qualidade do pensamento, do sentimento, do alimento, do relacionamento, do movimento, tudo isso produz a qualidade, que é sinônimo de felicidade. Mas ela tem muito mais sentido ainda quando nós percebemos que essa existência tem algumas características de tragédia, de trevas, então nós precisamos nos elevar para o além daqui. Daí vem o sentido da fé, da religião, do cristianismo, do seguidor de Cristo que sou, e por certo, inúmeros e muitos e milhões os são também, que é usar esta existência e os bens terrenos para conquistar os bens eternos. E se alguém me falar que isso é ilusão, pergunto-lhes, há utopia e ilusão maior do que a própria vida que nós temos, dos sonhos que pensamos em realizar e de repente viram, se tornam pesadelos? Então, vamos propor hoje e propomos hoje uma forte alegria de viver. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser e Ele quer. Obrigado. Obrigado.